Olá pessoal, voltamos para a apresentação de mais um semifinalista do Prêmio Oceanos 2020 e hoje nós vamos falar de as durações da casa da Júlia de Souza. Júlia de Souza nasceu em São Paulo em 1986, é poeta e tradutora, autora de Covil e o Gigante Vermelho e vem despontando como uma das vozes da poesia contemporânea. E hoje nós vamos comentar sobre esse livro em que a Júlia de Souza nos leva entre o tempo e o espaço dessa casa. Tá curioso para saber qual é a casa? Logo depois da vinheta, se liga aí. Bom pessoal, estamos quase no finalzinho das nossas apresentações. Nós estamos na nossa segunda rodada de apresentação dos livros semifinalistas do Prêmio Oceanos. Nós já fizemos essa apresentação, parte dela, na primeira quinzena de outubro e agora nós estamos em mais uma semanhinha de apresentação desses livros. Você pode acompanhar todos esses vídeos aqui no box de inscrição e aproveita para se inscrever no canal para ficar recebendo as novidades. Bom, e aqui nós temos uma casa que não tem pressa. Ela pode ficar ali inabitável depois de ela ir cessada, ela fica inabitável, sem um início, um meio ou um fim indefinido. Quando a Júlia de Souza coloca isso na sua poesia, ela usa do tempo a seu favor para observar os espaços sem pressas e sem urgência. E claro, a casa é um ponto de convergência nessas poesias. A casa como metáfora, a casa como espaço, a casa como um tempo indefinido. Pode servir como um abrigo ou um lugar passageiro e que não define os seus habitantes. A casa é o que define a poesia e a casa é a poesia. É o local de acúmulo, de experiências, de fuga. E a casa pode ser qualquer lugar, desde o registro de pinturas rupestres, como uma casa como um aquário num canto de sala. O fato é que a necessidade de registrar a memória, como essas pinturas rupestres, a passagem do tempo, as estações do ano, é que são os tons e as cores dessa casa poesia da Júlia de Souza. Janelas abertas Existe a tempestade Furacão varrendo pasto, chegando no homem pasmo O olho do homem sem braços O olho do bicho Todas as façanhas do real E existe a casa Um hiato de outra ordem E ficamos em casa O de fora é inelutável Não há teto, nunca haverá teto Mas ficamos em casa Roubando um pouco Mas tão valentes A casa é o casco de um barco virado E então, será que teremos a poesia espacial e íntima da Júlia de Souza entre os finalistas do Prêmio Oceanos? Vamos aguardar que o resultado já está chegando Enquanto isso, você aproveita para se inscrever aqui no canal Ficar acompanhando as novidades literárias que a gente está postando E também aproveita para assistir todos os vídeos que a gente já lançou Ao longo dessa semana Amanhã é o nosso encerramento E eu aguardo vocês aqui mais uma vez Beleza? Valeu! E aí